A polícia civil prendeu um trio suspeito de furtar um cofre com 60 mil reais de um supermercado. O Jean Martins tem os destaques e já abre aqui o nosso pulseira de hoje. Põe na tela. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, três pessoas foram presas suspeitas de integrar em uma organização criminosa especializada em furtos a cofres. As investigações iniciaram em abril, quando indivíduos entraram em um supermercado de Paranaíba, furtando aproximadamente 60 mil reais. Após o delito, no decorrer das investigações, das diligências, foi identificado o modo operacional dos suspeitos, constatando que se tratava de indivíduos especializados neste tipo de crime. As investigações prosseguiram com a identificação de quatro suspeitos, os quais apresentavam funções pré-determinadas na organização, agindo de maneira articulada para a consumação dos crimes. De acordo com a polícia, as investigações apontaram que com a prisão dos suspeitos, foi possível impedir a realização de diversos delitos na região, considerando que os alvos estariam planejando outros furtos em municípios próximos, além de uma loja de uma grande rede varejista e uma lotérica e ainda um banco aqui em Paranaíba. Segundo o delegado Regis de Almeida, responsável pela operação, os suspeitos iniciavam o planejamento do crime cerca de um mês antes, levantando a movimentações de carros fortes, formas de entrada, posicionamento de alarmes, câmeras e dias de maior movimentação. Era tudo arquitetado para que não houvessem erros, destaca o delegado. A ação foi desenvolvida pela CIGO, da primeira delegacia aqui de Paranaíba, com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher, Delegacia de Aparecida do Taboado e Força Tática da Polícia Militar. Três dos suspeitos foram presos e um ainda continua foragido. E as investigações continuam.